Não me peçam explicações. No romper da aurora, eu fixo o olhar no horizonte, vendo o sol rasgar lentamente as nuvens e prolonga-se a sonoridade do macarrel da costa ocidental africana. E agora, na diáspora, não me peçam explicações. Poderei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. O não saber explicar é igual a não compreender. Explicar razões das coisas requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las. E eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça e nem os porquês de cacrismos exacerbados, de tantas sublovações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades, adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente, diz o povo. Que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos a beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás do rio Cacheu, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corais e cicós, nas noites do luar. Da beleza das mulheres guilhense, do serpentear do estuário e do saltinho, da brandura do rio Jeba, das águas límpidas das praias de Varela, Bulama e Bubaque. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, do contango de cítico combe, de brinde e de bagre de cachorro. Falar-vos-ei da importância do setembro para o meu povo. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura abijagó, balanta, manjaca e felup. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Muito obrigado.